Para animar a ditadura, temos que ter povo nas ruas. E tem um sentimento, que eu acho que vai existir no país também. Eu tenho falado nisso hoje, porque eu tenho votado em mim, baixado na funiça, eu estou sentindo que as coisas... É... A pergota de uma coisa, mas também é um momento novo, que surgem novas divergências, que surgem uma juventude nova. E eu ousaria dizer, olha o que eu estou falando, que é um momento também de alegria. A fim da ditadura de Lula foi um momento de muita mobilização, mas também de muita alegria, de muita esperança. Mas o fato é que depois daquela decisão do Fatim, quando Lula entra no jogo, pelo significado simbólico do que é Lula, na cabeça do povo, e aí não sou eu, não é o Guilherme, não é nada, o Haddad, que é um companheiro maravilhoso, tem um cara aqui que não vai fazer o Bel, mas não é. É o Lula, no Brasil profundo, que fala para cada brasileiro e brasileira, que fala para o evangélico da Baixada Fluminense, que diz, na época dele, minha vida era melhor. Ao entrar Lula no jogo, nós criamos uma situação que mudou tudo. E de três meses para cá, pessoal, a gente está vendo uma virada no meio da sociedade, que não é qualquer virada. Eu não sei se teria essa virada, essa desnagem do Bolsonaro, se eu não fosse colocado o nome de Lula. Porque é contra o Bolsonaro, mas tem uma esperança, que é Lula. É macarré com Lula! 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 Obrigado.